Avião com 379 a bordo bate em outra aeronave e pega fogo no aeroporto de Tóquio. Cinco morrem. A aeronave da Japana Helenes bateu na pista de pouso em avião da Guarda Costeira, que levaria ajuda à região atingida por terremoto. Cinco tripulantes da aeronave da Guarda Costeira morreram, e piloto está em estado grave. Um avião da Japana Helenes com 367 passageiros e 12 tripulantes pegou fogo após baterem uma aeronave da Guarda Costeira do Japão na pista do Aeroporto Internacional de Eneda, em Tóquio, nesta terça-feira. 2. O choque gerou explosões instantâneas em ambas as aeronaves, que puderam ser vistas pelas câmeras do aeroporto. Imagens da TV pública japonesa NHK mostram o momento da colisão, que ocorreu quando a aeronave da Japana Helenes trafegava na pista de pouso. Segundo a rede estatal japonesa NHK e a agência estatal Kyodo, cinco dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira morreram no choque. A guarda costeira japonesa disse que o piloto da aeronave conseguiu escapar e está internado em estado grave. Apesar da forte explosão, a Japana Helenes afirmou que todas as 379 pessoas a bordo da aeronave foram retiradas a tempo. O avião foi depois consumido pelas chamas. A polícia local disse à imprensa japonesa que 17 passageiros feridos, mas ainda não havia informação sobre o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem. A colisão ocorre apenas um dia depois de um terremoto de 7,6 atingir a costa oeste do Japão, matando 48 pessoas e gerando alertas de grandes tsunamis. O episódio reacendeu no país o trauma pela tragédia do acidente nuclear de Fukushima em 2011, causado após um terremoto e tsunami atingirem o país. Segundo a guarda costeira, sua aeronave que colidiu com a da Japana Helenes estava na pista para decolar em direção à base militar de Nigata, na costa oeste do país, para levar ajuda às cidades atingidas pelo terremoto. O tremor gerou cerca de 50 réplicas ao longo da região de Izikawa, no oeste do Japão, e alertas por tsunamis com ondas de até 5 metros. Os alertas duraram quase 24 horas e foram retirados na manhã desta terça, mas equipes ainda fazem buscas nas cidades atingidas. Já a aeronave da Japana Helenes era um voo comercial que chegava de Hokkaido, no norte, segundo a companhia. Autoridades ainda não haviam informado, até a última atualização desta notícia, porque os dois aviões estivessem na mesma pista ao mesmo tempo. O gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kizida, disse que o premier estava reunindo informações sobre o que falhou para provocar o choque entre as aeronaves. O aeroporto de Aneda, um dos dois aeroportos internacionais de Tóquio e um dos mais movimentados do Japão, informou que todos os pousos e decolagem foram cancelados após a colisão.